E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu consegui resolver um pequeno problema que surgiu a respeito do microfone aqui no meu computador. Eu estava utilizando normalmente o meu microfone aqui do headset SOMIC G941, está um bocado surrado, mas eu gosto muito de utilizar ele. Tem um outro novo guardado ali na caixa. Também conectei no computador e não estava sendo reconhecida a opção de microfone. Em termos de retorno de áudio, estava funcionando normalmente, tanto para eu assistir vídeos aqui pelo computador, como durante uma partida no jogo de Mobile Lite, como o Call of Duty pelos emuladores que eu utilizo. Em termos de retorno de áudio, estava ok, mas em termos de microfone, para eu poder conversar com o pessoal, não estava funcionando. Também nos gravadores de tela que eu utilizo aqui, que é o OBS Studio, o Cantaz Studio e o Streamlabs OBS, os microfones, o headset não estava sendo reconhecido de jeito nenhum, nenhum dos dois. Antes de acontecer a atualização que teve no Windows 10, estava funcionando ok. Depois dessa atualização, um pacote de atualização que teve, de repente a opção de microfone desses headsets não estava funcionando. Já desse aqui estava funcionando ok, como também da webcam, que é o que eu estou gravando agora a imagem com a webcam, mas o microfone está sendo utilizado esse aqui. Então eu vou mostrar para vocês a solução que eu encontrei, que na verdade o próprio Windows tinha desabilitado ali, na atualização, mas eu vou mostrar como foi que aconteceu aí. Então eu irei mostrar aqui dois procedimentos, um que já é padrão da gente fazer quando se trata em termos de microfone, como o outro que eu consegui resolver. Então vamos aqui para o computador. Bom, então aqui na opção de computador você vai descrever aqui, gerenciador. Ao começar a descrever já apareceu aqui, gerenciador de dispositivos. Você vai descrever dessa forma. Abra ele aí, ó. Opção aqui, ó. Controladora de som, vídeos, vídeos e jogos. Aqui nessa opção, ao clicar, vai ter da controladora de áudio. Então você tem aqui, no meu caso, o G940, G941, que é esse aqui da SOMIC, como também o da webcam, está aqui, ó. Microfone, da Logitech, do Sansa aqui também tem. Se tiver aqui algum ícone amarelo sobre os ícones aqui do dispositivo, digamos que se fosse da SOMIC, tivesse com o ícone amarelo, mas não estava, tá? Então você clica com o direito do mouse sobre ele aqui, ó, e vem a desinstalar dispositivo. Aí você clica em desinstalar, dá OK, é desinstalado o drive do dispositivo que você selecionou. Você desconecte ele do computador, no meu caso aqui é por porta USB, tá? Você desconecte ele do computador e conecte novamente. Aí fecha aqui a página aqui e abre ela novamente, que irá atualizar aqui, se instalar novamente o drive automaticamente aí pelo Windows. Caso ele não instale logo, é só reiniciar o computador quando você voltar aqui, o drive já foi instalado. Entrada e saída de áudio. Você vai clicar nesta opção e vai ver se algum deles está com problema. Você observa que eu tenho aqui o microfone da Samsung, que é este aqui. Tenho aqui o microfone G941, que é o da SOMIC. Eu acabei de mostrar que é o problema que eu estava tendo, tanto nesse como no outro. Não estava sendo reconhecido o microfone. E tenho aqui o da webcam, que é o microfone aqui da Logitech C920 Pro. Digamos que se fosse o microfone do headset aqui, da SOMIC G941, eu clicaria com o direito do mouse aqui e desinstalaria em desinstalar dispositivo, se caso ele estivesse com o ícone amarelo aqui, ou vermelho, né? Dependendo da situação aí. Mas se eu não estou enganado, é o ícone amarelo. Aí, removeria ele da porta USB, porque ele é com conexão USB. Conectaria novamente e ele iria instalar. Se não, era só reiniciar o computador. Mas, não estava tendo nenhum desse tipo de problema aqui e era o que mais me invocava. Porque está tudo ok, como você pode observar. Posso ser que seja o seu caso também. Então, deixa eu fechar aqui. O problema não estava aí. Então, a solução onde eu encontrei foi que eu me lembrei sobre um dispositivo de som. Então, você vai descrever aqui, ó, sonhos. E já vai aparecer aqui a opção, ó, alterar os sonhos do sistema. Você deu um clique aqui, vai pedir permissão, você clica em sim. Vai se abrir essa janela, onde você vai ter aqui a opção de reprodução. Você vai buscar o dispositivo que você quer e ter retorno de áudio para você. Gravação, que é os microfones. Você pode observar aqui que o microfone aqui da Samsung, que é esse que eu estou utilizando aqui, ó. Ele está ondulando, está sendo captado o áudio. O microfone está ok. Esse outro é o G900, C920, que é o da Webcam. Já o da Samsung, não aparece, o da headset aqui, ó. Não está aparecendo a ondulação de microfone. Então, eu vim aqui sobre ele. Você pode dar um duplo clique ou clicar com o direito do mouse sobre ele. Se você clicar com o direito do mouse sobre ele, você vem sobre propriedades. Se você der um duplo clique, vai abrir a mesma janela aqui. Então, eu vim na opção de níveis. E o que eu observei foi que o próprio Windows, após a atualização, ele pegou o volume do microfone que eu sempre deixo em 80 e simplesmente diminuiu. Por isso que não estava sendo reconhecido aqui, ó. Nem aqui, nem no sistema aqui, ó, do OBS Studio. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Só tem o microfone da Samsung que está funcionando aqui nesse momento. Vem aqui sobre a opção de configurações, áudio. E vou botar aqui o do headset aqui, ó. Adicionar ele. Está ele, ó, G941. Vou aplicar aqui, ó. Ok. Você observa que ele está aparecendo aqui, mas não está funcionando. O MIC auxiliar 2. Só está funcionando o da Samsung. Então, vou aqui, ó. Dou um duplo clique sobre ele. Venho sobre nível e vou aumentar aqui, ó. Deixar aqui em 80. Pronto. Dou OK. E você observa que o áudio já deve ter ficado ruim, porque agora ele está captando também o barulho aqui das rotações aqui do meu computador. Tá? Então, o áudio pode ter até ficado duplicado aí. Então, deixa eu desabilitar ele aqui. Então, o áudio deve ter ficado ruim, porque ele começou a capturar o áudio. Diminuiu agora, porque eu desabilitei aqui. Deixa eu diminuir mais um pouco o volume dele. Tá? Para poder conversar um pouco com vocês. Então, se eu habilitar aqui, ele volta a funcionar agora. Está funcionando, OK? Beleza, pessoal? Então, ele está funcionando. Desabilitei aqui agora. Então, o problema estava somente nisso aqui, que o Windows simplesmente desabilitou. Tá? E agora você pode observar que ele está funcionando lá, ó. A ondulação está aparecendo aqui. Está um pouco distante, mas vou falar mais próximo. Oi. Observe que agora ele está aparecendo aqui tranquilo. E como você pode observar, está OK, está funcionando. E lá no jogo, ele está funcionando também tranquilo. Eu estou conseguindo conversar com o pessoal. Tá? Durante a partida, o microfone está funcionando. Beleza. Então, o pequeno problema que surgiu para mim foi este aí. Possa ser que o seu seja o mesmo problema. Ou possa ser outro problema de drive. Aí você veja aí o drive do dispositivo de microfone que você utiliza. Tem disponível na internet. Para você baixar e instalar. Ou veja os drives de áudio do seu sistema operacional e procure atualizá-lo. No meu caso, estava tudo atualizado, tudo funcionando. Mas, simplesmente, com essa atualização de pacote, de um dos pacotes de atualização do Windows 10, eu não entendi o porquê. Ele simplesmente diminuiu o volume ali desse microfone do headset. Esse aqui ficou funcionando tranquilo, como o da webcam. Bom, então, esse era o problema que estava acontecendo aqui comigo. Consegui resolver desta forma, que na verdade não era problema de drive, sim o próprio Windows, como eu já falei. E resolvi compartilhar com vocês aí. Espero que, de alguma forma, eu possa ter ajudado. Possa ser que o seu problema, que você está vendo esse vídeo, seja o mesmo problema, como também pode ser outro tipo de problema. Pode ser atualização de drives de áudio do seu sistema operacional. Procure atualizá-lo. Se for apenas aqui de microfone, como eu mostrei, você vai conseguir resolver logo. Se for de drives, busque aí os drives de áudio de microfone que você utiliza. E este foi mais um vídeo do canal. Espero que, de alguma forma, eu tenha ajudado. Se você não é inscrito no canal, eu peço que você clique no botão de inscrever-se, clique sobre o sininho. E sobre o sininho, clique na opção todas, assim você indica para a plataforma que tem o interesse de continuar recebendo as postagens aqui do canal. Peço também que deixe o like, dessa forma você vai ajudar muito. E também compartilhe este vídeo com seus amigos aí, nas redes sociais que você participa. Dessa forma você vai dar a maior força aqui para o canal. Fique com Deus e até a próxima. Fique com Deus e até a próxima. Fique com Deus e até a próxima.